É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito É desse jeito, é desse jeito, só leva chifre quem não faz amor direito Mais um Camisinha ruim, quase não satisfaz Só leva chifre quem não faz amor direito Mais um Camisinha ruim, quase não satisfaz Mas hoje eu tô vendo, falta que ela me faz Camisinha ruim, quase não satisfaz mas hoje eu to vendo Tô vendo a conta que ela me faz Mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz Como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai A igrejinha me chama de pai E como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu vou lá no sapo me chama de pai A igrejinha me chama de pai E como ficar rico se nós tem pensão demais E como ficar rico se nós tem pensão demais A igrejinha me chama de pai E como ficar rico se nós tem pensão demais E como ficar rico se nós tem pensão demais E como ficar rico se nós tem pensão demais Mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz Mas hoje eu tô vendo a conta que ela me faz E como ficar rico se nós tem pensão demais E como ficar rico se nós tem pensão demais Se eu for lá no cabo me chama de paz A igreja me chama de paz